Olá amigos, é a vida do viajante, mundo afora hoje, mostrando pra vocês aqui a cidade natural da jogadora Marta, aqui no Dois Riachas, nas Alagoas, a entrada aqui da cidade, passando por aqui, fui fazer umas imagens pra vocês, já moramos aqui uma época, depois saímos, vamos morar em Palmeira dos Índios, ali mais pra frente, tudo aqui na Alagoas, hoje atualmente eu moro na Lagoa do Ouro, em Pernambuco, passando lá na temporada, se a vida é um momento, a gente tem que andar, pra ver o que ela nos oferece em vários locais, cidadezinha grande, bonitinha a cidade, agora pelo contrário, que eu disse grande, é pequena, tem um riacho ali, corta a cidade, dado o nome, dois riachos, e tem uma feira grande de gado, uma das maiores feiras de gado aqui do Nordeste, né, do Nordeste brasileiro, podemos dizer assim, né, hoje tá aqui, bairros nossos, na época da gente aqui não existia, mas moramos aqui, acho que na década de 90, por aí, 90, 91, nós, 80, 86 parece, nós vim morar aqui, pouco tempo também saímos daqui, não deu certo, bonita aqui a cidade, tem um bocado de parentes, tem um ex-prefeito daqui, que é tio de meu pai, o nome dele é Sebastião Braz, só que tá com tempo, que ele foi prefeito aqui, depois que nós saímos, acho que uns primos aqui de pai, ganhou pra vereador, é isso aí, é a cidadezinha, a gente chegando aqui, tá em casa, tem o tio Fernando ali na frente, e um bocado de família lá na frente, no sítio, fazenda de baixo, tem seu Zé João, tudo parente da gente, né, tudo de casa. É isso aí pessoal, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.